Hoje o buco o buco tá tudo no seu nome Hoje o bagulho doido tá tudo no seu nome Hoje é dia de Mandelinha tá? Fudai! Ai que vontade, que vontade, que vontade de esquentar Ai que vontade, que vontade de esquentar Vou te botar, meu piroca, roliço, tu vem com o zento, começa a sentar Quer leitinho? Quer leitinho? Mamá, mamá no meu pau Mamá, mamá no meu pau É putaria, patada, não vi aqui, senta na pica e chupa a piroca Vai sair leitinho, vai sair leitinho, 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 leitinho quentinho Vai sair leitinho Hoje o buco, buco, tá tudo no seu nome Hoje o bagulho doido tá tudo no seu nome Hoje é dia de Mandelinha, tá? Fudão Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Tchau